Eu vou sair desse barato, vou mudar da capital, eu vou sair desse barato, vou morar no mato No mato a gente anda descalço, e pode tomar banho nu, no mato a gente anda descalço, e pode tomar banho nu E de manhã fazer chamados, à tarde um bumbum, e de manhã fazer chamados, à tarde um chimarrão De noite uma fogueira, vou tocar meu violão E vai rolar o som, e vai rolar o som, e vai rolar o som E vai rolar o som, e vai rolar o som, e vai rolar o som Eu vou sair desse barato, eu vou sair desse barato Vou mudar da capital, eu vou sair desse barato Vou morar no mato a gal, no mato a gente anda descalço, e pode tomar banho nu Pode tomar banho nu, no mato a gente anda descalço, pode tomar banho nu De manhã tomar chamados, à tarde um chimarrão De noite uma fogueira, vou tocar meu violão E vai rolar o som, e vai rolar o som 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 Uh!